Finalmente aconteceu, meu povo. Quase um ano nesse perfil falando sobre esse filme e eu finalmente fui assistir A Pequena Sereia. Fui assistir com o coração aberto e disposto a receber o que o filme fosse me trazer e na esperança de pelo menos gostar dele. E eu não gostei do filme. Eu amei o filme. Ele provavelmente não é o meu live action favorito, mas ele faz a mesma coisa que o meu live action favorito faz. Que é manter o que é necessário e mudar o que é necessário. E vamos já de cara tirar o elefante da sala e falar da melhor coisa desse filme que é essa mulher. É ela que faz tudo ser lindo, belo e mágico. Ela tem a beleza, ela tem a voz, ela tem toda a inocência e doçura que faz a gente logo de cara embarcar nos desejos da Ariel. Sendo bem sincero, eu estava muito receoso com as escolhas que a Hale faria nesse filme porque ela não tem muita experiência como atriz. Mas o Robin Marshall, ele soube extrair o melhor dela nesse filme e em nenhum momento eu tive dúvida das intenções dela com a personagem. Principalmente nos momentos que ela não tem a voz pra se expressar, né? Ela recorre a outros trejeitos, outros métodos pra expressar os seus sentimentos e ela fez isso tão bem, cara. Ela é maravilhosa, ela é linda, ela é incrível e é a coisa que mais funciona nesse filme de longe. E sobre o que não funciona, bem, aí são várias coisas. E todas elas, na verdade, são consequência do formato do filme que é o live action. Toda vez que a Disney decide fazer um live action pra arrecadar os seus caminhões de dinheiro, ela dá um tiro no próprio pé. Porque automaticamente ela tira 50% do encanto que essas animações trazem pra gente. O principal dele já é de cara nos animais, que apesar do trabalho de voz dos atores sempre ser uma coisa fantástica, não consegue dar pra gente o mesmo carisma que os personagens animados têm. Olha esse peixe, gente. Tá assado já. Não importa o quanto a gente tente se afeiçoar, é uma coisa meio impossível e é uma coisa que não tem muito o que fazer. A gente vê isso filme após filme com esses personagens e vai continuar vendo porque não tem muita solução. Enquanto eles escolherem manter esse aspecto realista, a gente vai continuar vendo animais sem expressão. Outro problema é a duração desses filmes que aumenta muito. E não é pra explicar conceitos novos, não é pra aprofundar tramas novas, e sim apenas pra explicar conceitos e ideias que numa animação não é necessário. Olha, você já tá nesse território fantasioso, mas um live action acaba gerando um excesso e o filme vai se arrastando sem necessidade. E dentro do excesso a gente entra no assunto das músicas. E as que já tinham na animação tão longe de ser um problema, eu amei todas elas, todas, 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 com um destaque enorme pra aqui no mar, que foi uma coisa linda de se ver. Eu lembro até hoje da minha decepção assistindo a Bela e a Fera e vendo a Emma Watson estática olhando aquele monte de boneco de CGI se movendo na frente dela. E o meu medo em A Pequena Seria era que acontecesse a mesma coisa aqui, mas foi o oposto. A música é tão bela e grandiosa como ela deveria ser e eu amei muito. O problema tá nas músicas novas que o filme colocou, que todas elas são completamente desnecessárias, elas não têm função aqui dentro da história e só servem pra encher linguiça, gente. O Limonel Miranda e o Alan Menken compuseram as músicas desse filme. O Alan Menken compôs as do filme original e o Limonel Miranda tá compondo música pra Disney e tem uma cota já. Ele é um compositor maravilhoso, escrevi um dos meus musicais favoritos, mas ele tem uma necessidade muito grande de imprimir o estilo dele em tudo e nem sempre combina. Quem conhece ele sabe do que eu tô falando, né? O rap. O famoso rap. E sim, ele colocou o rap aqui e, gente, é constrangedor. É estranho, cara. E não faz sentido nenhum. E por fim, a gente tem a escuridão. Que é uma pauta tão falada ultimamente que chega a dar um pouco de cansaço. Não é sempre nos filmes da Disney que essa pauta é discutida, mas é principalmente nos filmes da Disney porque chega a ser bizarro. O ápice do ápice, pra mim, foi com o Peter Pan e o Andy, que não tem explicação lógica pro que fizeram naquele filme. Parece um filme de terror. A cena do Peter, atrás da sombra dele, é um nada em cima de nada. A Sininho, meu povo do céu. A Sininho parece estar com 20% de bateria. A atriz que faz a personagem é linda. Linda, linda, linda. E você não vê a mulher no filme. Dito isso, a pequena sereia sofre dos mesmos problemas? Mais ou menos. Tem sim cenas muito claras, muito lindas, exuberantes, coloridas, que preenchem os nossos olhos e dá um encanto de se ver na tela. Mas tem outras cenas escuras também. Como na animação, a gente tem cenas escuras, que numa animação você consegue disfarçar a escuridão. Aqui, gente, eu acho que a escuridão foi colocada propositalmente pra disfarçar um CGI que é mal acabado. Porque, como eu disse, a gente tem cenas muito lindas, exuberantes, tecnicamente espetaculares, que devem ter custado uma grana preta pra dona Disney fazer. Mas o orçamento não é infinito. Então eu acho que ela soube escolher o que ela ia investir, o que ela precisava que fosse bonito e o que ela poderia esconder. E foi muito bem dividido aqui nesse filme essas cenas. E mesmo as cenas escuras que você consegue disfarçar uma técnica mal acabada, ainda fica um pouco tosco, gente. Assim, não tem como descrever essas cenas a não ser One Suppona Time. É nesse nível. Chega a ser triste. Lembra quando eu falei lá no começo do vídeo que meu live-action favorito soube o que ele mantinha e o que ele mudava? Eu tô falando de Aladdin. Porque pra mim ele colocou em equilíbrio perfeito o que ele mantinha e o que ele mudava. Exemplo. No live-action de Aladdin, a gente não tem o Jafar se transformando numa cobra gigante. Porque isso ficaria tosco, certo? Já que essa mudança não é fina. Eles decidem manter o que a gente tem no final do filme. E pra ficar o menos tosco possível, o que eles fazem? Escurecem a cena. Deixa a gente assim por alguns minutos. O que é bem chatinho. Nossa, mas com tanto problema, como é que você amou o filme? Pois é, né, gente? Nem eu entendi muito bem. Mas é o que eu disse. Todos esses problemas, ele vem junto com o formato de live-action. Cara, desde 2010, há 13 anos atrás, com Alice no País das Maravilhas, a Disney vem apresentando os mesmos problemas nos seus live-actions. De novo, de novo e de novo. Ela aparentemente não tem intenção nenhuma em trabalhar nesses problemas. Então você já esperando encontrar eles, acaba não te incomodando tanto quando você vê, sabe? E o principal do filme, que é a sua essência e o seu carisma, estão todos ali. A protagonista funciona lindamente. A química dela com o seu par romântico também funciona. A Melissa Macari, apesar de não ser nem de perto tão assustadora e imponente quanto a Ursula da animação, também está ali funcionando. O tom cômico da atriz funciona até de certa maneira para a personagem. Alguns vão gostar mais, outros menos, mas em base está ali. Resumidamente, no final das contas, a gente sempre volta para a mesma pergunta. Esse filme precisava ser feito? E a resposta é sempre não. Mas já que ele está sendo feito, que seja feito com carinho, com carisma e com a essência da história que a gente encontrou lá. E esse é o caso de A Pequena Seria de 2023. Comenta aí embaixo, então, o que você achou do filme. E se gostou desse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais novidades do cinema. Um beijo e até o próximo vídeo.